Pelo amor de Deus, mas deixa eu abraçar o meu pai. Graças a Deus, eu não vou refresco, Vitória. Pai, desculpa, pai. Desculpa, isso não vai ficar assim. Desculpa, pai. Olha aqui, como ela é rebelde, papainzinho. O meu pai não é bicho pra ficar amarrado. Eu sei, eu sei. Então me obedece. Me obedece e eu sobro teu papainzinho. Tá apertando, papai João? Tá? Ai, desculpa, desculpa, pai. Desculpa, eu obedeço, Gilmar. Eu obedeço, papai, se quiser. Obedece que o papai vai continuar comendo tudo direitinho, né? Vai ficar no spa. Vai conversando que a gente se entende. Bora, vambora. Peraí, deixa eu falar do meu pai. Deixa eu falar do meu pai. Oh, Deus, amarra meu pai, ele é doente, Gilmar. Para com isso. Só depende de você, sua idiota. Tá bom, tá bom, eu não faço o que quiser. Chega, eu não faço. Dá na cabeça aí, burra. Eu prometo que eu vou fazer, eu prometo. Que eu começo a calando dessa porra. Ai! Olha aqui, doutor, uma coisa é o senhor pedir para eu ser mãe do seu neto. A outra coisa é o senhor querer me dar dinheiro para isso, entendeu? E eu não vou aceitar ser mãe do filho do Daniel com dinheiro, nem que fosse todo o dinheiro do mundo. Vitória, você está me entendendo mal. Olha, eu não estou comprando uma mãe para o meu neto. Não se trata disso. Eu só quero assegurar que essa pessoa tenha tranquilidade para cuidar dele. Meu neto vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho, mas eu acho justo que a mãe dessa criança tenha um patrimônio garantido. Não se sabe o que pode acontecer no futuro. Não tem jogo, não, doutor. É só, enquanto o senhor continuar falando de grana, não dá para a gente conversar. César, Ricardo. Vicente, meu amigo, senta um pouco, eu tenho novidades para você. É, mas pelo jeito são ótimas novidades, hein? Eu não sei, eu acho que eu tomei uma atitude um tanto impulsiva. Mas algo me diz que foi a atitude certa para o momento certo. Conta! O que é que foi? Sigilo absoluto por enquanto, hein? Eu convidei a Vitória para ser a mãe do leoneto. A Vitória. Sandra, obrigada. Tanto é charme na gaveta, eu escolhi logo que não estava passada. Não se preocupa não, dona Jane, mulher é assim mesmo. Isso aqui não é gente não, mãe. Isso é um anjo. Vai sair hoje, Vanessinha? Dá licença. Salsa. Vou, mãe. Eu vou no cinema com a Letícia e com os mãos. Não, eu já combinei tudo. A mãe dela está vindo me buscar. Vai ficar esperando aqui embaixo. Você espera dentro da portaria, tá? Nada de ficar esperando na rua, não, Vanessa. Tá bom, mãe, eu já sei, eu já sei. Pode deixar que eu vou tomar cuidado até com a minha sombra. Agora deixa eu ir, que não é educado deixar a gente esperando. Viu como eu estou aprendendo com você, está vendo? Eu estou prestando atenção, hein? Muito bem. Beijo. Beijo, maninho. Tá gato, hein? Bom namoro. Diverta-se, amor. Obrigada. O que que deu na minha irmã, gente? Ela está quase, ó, quase uma pessoa normal. Ah, não, ó. Não quero me animar muito, não, mas está um amor a sua irmã hoje, sabia? Está um doce. Sabe o que ela falou que vai mudar o visual? Ah, será que ela vai tirar os dreads? Sei. Eu não quero mexer de esperança, não, mas eu acho que ela vai mudar os dreads e aquela maquiagem horrorosa também. Olha aí eu mexendo em esperança, não quero. Eu vou lá acabar de me arrumar, o Ricardo daqui a pouco está me buscando aqui. Já amassei tudo, ó. Beijo, até já. Beijo, mãe. Obrigado. Obrigado. Oi, gatinha. Está pronta? Pode te pegar? Ai, não dá, Breno. Eu estou péssima hoje. Acho que eu peguei uma gripe, não sei. Ih, está com uma vozinha estranha mesmo. Poxa, estou com uma saudade. Eu devia ter te ligado mais cedo, desculpa. Não, imagina. É só... É só uma gripezinha. Eu acho que foi a piscina, a água estava muito gelada. Piscina? Onde é que você foi? A dona Sofia e a Bia me chamaram para tomar um drink na piscina da casa do doutor Ricardo. Ah, que bom. Assim eu me sinto menos culpado de ter deixado você sozinha o dia todo. Eu... E aí E aí Obrigado.